Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás em ações de combate à violência contra a mulher mostram que as forças de segurança fizeram quase 14 mil acompanhamentos de medida protetiva de urgência em 2023, o que representa um aumento de 139% em relação ao ano passado, quando esse número foi de 5.758 medidas protetivas. Este ano foram registrados 4.799 recebimentos de medida protetiva contra 2.345 em 2022, um aumento de 104%. Apesar de todos os esforços empenhados pela segurança pública, hoje quase 54 mil processos de feminicídio e violência contra a mulher tramitam na Justiça Goiana. Se levarmos em consideração os últimos cinco anos, esse número sobe para quase 100 mil processos. No fim de semana, uma jovem de 20 anos foi morta a golpes de marreta pelo marido, Jean Carlos de Oliveira Santos. A motivação? Ciúmes por causa de uma mensagem que Micaele recebeu no celular. Antes dele perpetrar o crime, ele chegou a quebrar o aparelho celular da vítima. Então, houve ali uma discussão entre as partes e ele, numa atitude completamente cruel, começou a efetuar golpes com instrumento contundente contra ela, deformando o corpo dela e depois ainda arrastou o corpo dela, causando lesões. Então, de fato, é um crime repugnante. O feminicídio ocorreu em Aparecida e, depois de matar a mulher, o criminoso ainda mandou áudios para a mãe da vítima. Horas nenhuma eu fiz crueldade de sua filha. O que ela coisou foi só o que ela mereceu. Amava ela, só que isso aí foi besteira dela. Foi conversar com mágico do meu lado. Você é doido. De coração, me desculpa. Só que você sabe, né? Aí, eu não tenho sangue de barato. Você sabe muito bem disso. Para o delegado, um comportamento que evidencia o adoecimento da sociedade, numa cultura machista, que faz mais vítimas a cada dia. Por conta de imaturidade emocional, elas praticam atrocidades inconformadas, muitas vezes, com relacionamentos, ou por conta de ciúmes e, muitas vezes, criados no próprio universo mental da pessoa. E isso, ele desemboca nesses atos extremos. A presidente da Comissão da Mulher na OAB, Goiás, destaca a necessidade de ações que possam promover a mudança de cultura e quebrar o ciclo da violência contra a mulher, hoje tão banalizada. É muito importante a gente falar disso com escolas, principalmente com as crianças vítimas de violência doméstica, porque a tendência é aquilo se repetir. Os estudos mostram que, às vezes, as mulheres filhas de mães violentadas, elas vão repetir isso. E os pequenos também, os meninos também, se tornar um agressor, porque aquilo parece ser o padrão da família dele, parece ser o normal. De acordo com ela, uma mudança na estrutura machista da sociedade é a principal prevenção, mas um trabalho árduo e longo, que não pode ser negligenciado. A gente vê que nós ainda somos vistas como propriedade. Então, quando você fala que uma pessoa não vai deixar ela para a outra, você vê dentro dessa frase um aspecto de propriedade. Ninguém tem que deixar eu ser de ninguém ou a fulana ser de outra pessoa. Nós somos porque somos. Então, a gente tem que discutir essa mudança de visão da mulher. A especialista e pesquisadora de violência de gênero ressalta a importância do engajamento de toda a sociedade no combate aos crimes contra a mulher. É preciso ultrapassar uma cultura que, de certa forma, ainda reproduz um antigo discurso de que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, se você está vendo que há uma mulher em situação de violência, denuncie. A única forma de a gente frear essa matança desenfreada de mulheres aqui em Goiás é fazendo a denúncia de forma correta para se evitar que outras mortes aconteçam.